Então vamos lá, galera. Primeiro de tudo, coloca aí pra mim se você já usa os filmes e as séries. E hoje eu fiz até uma enquete perguntando, né, pra galera no Instagram se eles usam os filmes ou as séries. E aí uma pessoa escreveu assim, ah, eu não gosto de séries, não gosto de filmes. E olha, eu vou contar pra vocês. Tem gente que não gostava de séries, de filmes e séries. E eu tive um aluno, porque eu gosto muito de contar a história dele especificamente, e ele não gostava de assistir filmes e séries, mas eu sempre falo sobre esse conteúdo, né. E todo mundo que estuda inglês acaba de alguma forma sendo... As pessoas recomendam pra você que você faça isso, né. Então a galera, ah, meu, vai e assiste séries, vai ser bom pra você, tal, tal. E aí ele falou, bom, vou fazer. Eu tenho, dentro do meu método, eu tenho um aulão de filmes e séries, onde eu dou todos os conteúdos, as séries, um roteiro, um repertório pra você colocar em prática durante sete dias, e depois você ir repetindo esse mesmo roteiro. Bom, fez ele lá, e ele não gostava, Luiz. Ele não gostava de assistir filmes e séries. Mas ele foi implementando o roteiro, ele fez exatamente o que eu pedi, no passo a passo mesmo, de dia um faz isso, dia dois faz aquilo. E ele não conseguia destravar de falar nenhum o inglês dele. Ele ficava, sabe, tentando falar e não conseguia entender, não conseguia falar com as pessoas do jeito que ele gostaria, precisava do inglês pro trabalho, o que é muito comum. Muita gente precisa do inglês no trabalho e acaba não conseguindo usar, não participa de reunião, todas essas coisas. E aí, em dois meses, ele mandou uma mensagem pra mim lá no T-Rex do Instagram, falando, teacher, olha, essa primeira série que você me recomendou ficou muito fácil pra mim. Agora eu já posso assistir uma outra série. Falei, bom, se ficou fácil, tá na hora de você ir pro próximo nível de série. Vai pras próximas séries que eu recomendei e acha uma outra lá. Então, pra você ver como o negócio funciona e realmente é muito legal. Os meus alunos que estão por aí já podem dizer, né, porque eles também fazem o uso de filmes e séries, a grande maioria deles, tá bom? A Silene falou assim, olha, eu também nunca gostei de séries. Agora até gosto de ver. Então, a gente vai mudando, né, primeiro de tudo. Então, vamos entender um pouquinho. Produção, podemos colocar aí os slides? Primeiro, vamos colocar o primeiro lá, uma capinha, pra o pessoal entender de que nós estamos falando por aqui hoje. Nós estamos falando de inglês com filmes e séries. Aqui, a gente vai primeiro falar das séries especificamente. Por quê? Porque as mesmas recomendações servem pro filme. Porém, contudo, no entanto, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu prefiro que você escolha uma série pra você estudar inglês do que você escolha um filme. Por quê? O filme é muito longo e pra certos exercícios vai demorar muito pra você fazer e você vai acabar ficando um pouco desmotivado, né? Porque você precisa, de fato, repetir algumas vezes, tem um jeitinho certo de você fazer isso. Então, o ideal é que você escolha séries. Porque a série, ela vai te dar uma longevidade maior, porque tem os episódios, tá? Então, a gente vai falar de tempo de série, quanto tempo a gente tem que ter, que tipo de séries a gente deve escolher. Isso é muito importante, tá? Então, beleza, gente. Primeiro de tudo, é muito, muito importante a escolha da série. Hoje mesmo, eu tava falando com um mentorado, né? Ele é o meu mentorado individual, ele faz mentoria sozinho comigo. E ele me mandou uma mensagem... Ele me mandou uma mensagem, não. Ele falou, ah, teacher, eu comecei a assistir uma série, por conta, tá? Ele ainda é um aluno mais iniciante. E aí, ele falou, ah, não, eu comecei a assistir uma série. Aí, eu falei, legal, que bacana, que série que você escolheu? Daí, ele falou assim, ah, eu escolhi Peaky Blinders. E aí, eu fiz assim, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Por que que eu fiz, ai, meu Deus? Porque o tema da série é muito importante. Vamos imaginar que você é um gringo e você quer aprender português, tá? Aí, você começa a assistir uma série de época. Onde as pessoas falavam, vossa mercê. O que que vai acontecer com o português que você vai aprender? Você vai começar a aprender coisas que não são desse, né? Que agora a gente não fala. Então, o que que vai acontecer, por exemplo, Peaky Blinders, que ainda tem um negócio que é... Eles têm um sotaque, né? Eles são de Birmingham, se não me engano. Que o Burmy Accent é super difícil de entender. E não vai nem pro caminho que ele quer. Porque ele lida muito mais com o mercado americano, né? Então, é importante a gente entender isso. Entender que o tema da série tem que ser um tema que, primeiro, fale comigo, converse comigo e tem que ser algo que eu goste. Por que? Muita gente acha que sentar pra assistir série, por exemplo, e colocar lá a legenda em português vai ajudar a tá aprendendo. Ai, tô aprendendo inglês com série. Não tá, você tá só se enganando, desculpa te dizer. Hoje mesmo, na pesquisa que eu fiz lá no Instagram, teve gente que colocou, como você assiste? Um monte de gente colocou, ah, eu assisto inglês com séries em português, com legendas em português. Então, você tá só se enganando, você não tá estudando. Uma coisa é você assistir às séries por entretenimento, e outra coisa é você assistir às séries para estudar inglês. São duas coisas diferentes, e pra estudar você precisa de técnica, né? É que nem você sentar pra assistir uma aula, só que ao invés de você assistir uma aula, você vai usar o vídeo pra aquilo, beleza? Então, tem que ser algo que você gosta, de preferência, coisas curtas. Então, a gente tem séries como Modern Family, a gente tem séries como How I Met Your Mother, How I Met Your Father, a gente tem séries como The Big Bang Theory, Friends, que são séries que tem a duração de cada capítulo, é mais curtinha. Pelo fato dela ser uma duração mais curtinha, é mais fácil de você fazer esses exercícios. Por quê? Porque usar as séries pra aprender, você vai precisar da repetição, não é você simplesmente assistir um episódio uma vez e acabou, tá? Então, é importante você entender que você vai precisar fazer a repetição desses episódios. que você vai precisar fazer a repetição desses episódios.